Música Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Destaque. Sempre trazendo pessoas aqui que conheçam bem a cidade, sabem os problemas e possam discutir. Para você que conhece cada figura, cada personagem, é sempre bom trazer pessoas interessantes. E olha, hoje a pessoa é mais do que interessante, polêmico, já foi prefeito aqui na cidade de Guarulhos e conhece os problemas profundamente. Vamos dar boa noite para o nosso convidado, Jovino Cândido. Boa noite, Jovino. Boa noite, Roberto. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade agora nessa nova casa da TV Destaque. Olha, Jovino não precisa de apresentações. Olha, ele pegou a cidade, foi vice do prefeito Nef Tales, acabou chegando até a prefeitura, né? O Nef saiu, ele ficou por dois anos. Pegou uma situação bastante conturbada na época, me lembro. Atraso de salário, era uma doideira, uma coisa... Falta de dinheiro, uma coisa bastante complicada. Acabou disputando a eleição, perdendo por pouquíssimo, menos de 0,25% para Eloy Pieta. Acabou disputando outras eleições, foi deputado federal, mas não retornou ao bom clima. Então, vamos falar um pouquinho... Jovino, o que ainda Jovino gostaria de fazer pela cidade de Guarulhos como prefeito? Olha... Tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Como prefeito, muita coisa. Eu penso que a cidade está em busca do seu destino. E, por estar militando num partido como os Verdes do Brasil, a responsabilidade, ao observarmos a cidade em relação às suas demandas, tem muito a alcançar. Essa agenda é extraordinária e vai se demorar muito tempo. Muito, muito tempo. Então, eu gostaria, se um dia o partido voltar ao poder, continuarmos trabalhando em busca desse destino para todos nós, que a cidade merece. A cidade não encontrou o destino ainda. O PT diz que a cidade cresceu muito na mão deles, nos últimos anos, 16 anos, que estão indo para 16 anos no poder. A cidade não cresceu? Ela não cresceu bastante, Jovino, na mão do Eloy e agora do Sebastião Almeida? Claro que cresceu, a população cresceu, os problemas cresceram e muito. Mas, em termos de qualidade, de governo, nós poderíamos aqui ficarmos um tempo debatendo cada serviço prestado a essa cidade, na área da saúde, educação, cultura, esporte, transporte. Roberto, cada um dá a sua contribuição, deixa o seu rastro. Eu tenho certeza que, depois de 13 anos e alguns dias, sob o comando do Partido dos Trabalhadores, milhares e milhares de guarulhenses estão a desejar muito mais. Qual a sua grande crítica nesse governo? O que eles erraram mais, na sua opinião? Esse governo tem errado demais, Roberto, por não nos permitir um debate mais sólido em relação à qualidade do ensino no nosso município. Porque essa mistura de responsabilidades de governo de Estado e governo municipal, Roberto, isso atrasou e muito as possibilidades dos nossos filhos atingirem o melhor nas suas formações. Então, nós comprometemos aí milhares e milhares de destinos. Roberto, você fala de transporte. Há mais de uma década, Roberto, o metrô deveria estar nessa cidade. Verdade. Se tivéssemos ousado, se tivéssemos realmente a responsabilidade de honrar compromissos. Infelizmente, isso não aconteceu até agora. Nós estamos nas licitações, nas intenções das licitações ainda. Nós estamos falando agora de soluções como corredor. E você sabe que a cidade de Guarulhos, ela terá muitas dificuldades para implantar corredores. Muitas dificuldades. Vai agravar muito mais. Roberto, esse governo, depois de 13 anos, nos apresenta um modelo de bilhete único, Roberto, onde você visita estações, você ocupa um transporte no seu bairro, depois de alguns minutos você visita uma estação, ou seja, um terminal, daquele terminal, você parte para o seu destino, ou para dois, três destinos depois, agravando ainda mais a qualidade de vida, no contexto da perdendo meia hora a mais, uma hora a mais, duas horas a mais em relação ao seu tempo, com a família. É brincadeira. Isso não é modelo, isso não, aonde está a seriedade na implantação de um bilhete único na cidade, desta forma? Cidade de Guarulhos, você não tem condições de montar um modelo desse, não é possível, ela não permite, pela sua geografia. Nós temos intervenções de três rodovias importantes nessa cidade. A rodovia Fernão Dias, a rodovia Ayrton Senna, a Nova Dutra. Temos parte do nosso sítio ocupado pela base aérea, pelo aeroporto internacional, pelo rio Tietê. Agora teremos uma intervenção norte do Rodoanel, agravando mais ainda as circunstâncias realmente de movimentação, de mobilidade urbana da nossa cidade. E estamos falando de corredor, Roberto. O senhor acha que seria uma falta de competência, então, de criatividade? Faltou, faltou, Roberto, faltou responsabilidade. Desculpe, eu sei que não é um debate qualquer, é um debate para fazermos com muita calma, com muita provocação, com muita provocação. Eu sei que não teremos tempo agora, mas não é sério. Faltou e tem faltado responsabilidade, desculpe. Desculpe. Mas, Jovino, vamos falar o seguinte, a população, ela tem escolhido essa opção do PT já há algum tempo. Por que, então, a população, na sua opinião, por que a população opta pelo discurso ou pelos projetos do PT e não o seu, por exemplo, ou de Carlos Roberto, ou das últimas eleições que nós tivemos o Alain Neto, nós tivemos também o Wagner Freitas? Por que, então, a população acaba indo para esse outro discurso? Eu vou lhe dar algumas respostas, pode ser? Claro, claro, por favor. Uma delas, qualquer candidato que disputar contra o Partido dos Trabalhadores na cidade, que montou uma máquina eleitoral extraordinária, eles começam na frente com 100 mil votos certos. Você é um jornalista esperto, inteligente, bem informado e sabe do que eu estou falando. São 100 mil dependentes do Bolsa Família. Então, eles começam com 100 mil votos na frente sempre. Como eu disse, você tem sabedoria das informações. Esse chamado sistema eletrônico do voto no Brasil é uma mentira. O eleitor brasileiro, e você sabe, tem cerca de 70% e continuam sonhando com o universo onde a realidade não bate. Mas eles estão felizes, são consumistas. É esse modelo que foi implantado na última década no Brasil. 70% de semi-analfabetos e analfabetos, que ao votar, eles se dirigem para a urna sobre o terrorismo de alguns, que dizem o seguinte, olha, se o senhor vota, depois eu vou conferir se você votou mesmo. Porque ele sabe onde o cara vai votar, o colégio e quantos votos precisa aparecer. É uma outra discussão, Roberto. Essa é uma provocação também, já que você me provocou. A segunda, vou dar um exemplo das últimas eleições. Está aqui. Um exemplo assim. Quanto custou cada voto para prefeito em Guarulhos? Quanto? E eu não vou dar, também não vou te ensinar a fórmula aqui. O dia que você quiser, a gente continua o debate. Mas chama eles para a roda para discutir essa questão. O voto do Almeida, o voto do Almeida, prefeito, a reeleição, custou em torno de 470 reais cada voto. O voto do senhor Carlos Roberto custou em torno de 165 reais. O voto do Wagner Freitas, 155 reais. O voto do Alain Neto, 140 reais. E do Jovino Cândido, 7 reais. Eu desafio. Põe na roda todos eles. Põe na roda. Essa história de prestação de contas é ficção no Brasil. Vai na academia, vai lá discutir na academia, para você ver o que eles pensam dessa história de prestação de contas, do custo do voto. Aliás, até no Supremo já admitiram que houve caixa 2. Então, vamos lá. Aí, eu posso falar dos nossos também. Sabe quanto custou o voto do Guti para se eleger? Pois não. É dos nossos. Pois não. Cerca de 600 reais cada voto para ele se reeleger. Sabe quanto custou o voto do D'Agostino, que é o primeiro suplente? Não. Cerca de 580 reais e não se elegeu. Eu tenho um caso aqui de um amigo que trabalhou comigo no governo. É um tirador de sal, Roberto. Ele lançou uma candidata lá. O custo do voto final saiu em torno de 880 reais. Cada voto e não elegeu a candidata. Olha só que interessante. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo e você não sai daí. Continuamos com Jovino Cândido. Não saia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.